O SAF que eu estou tentando desenvolver aqui, de início era uma terra bem difícil de ser trabalhada, melhorou um a pouco, na verdade melhorou bastante. O SAF que eu estou tentando desenvolver aqui, eu estou tentando desenvolver aqui, em vista do que era, o SAF melhorou bastante, você vê que até a vegetação aqui não é tão, não é uma vegetação que cresce muito, nesse solo aqui, a característica desse solo é essa, aqui temos uma cumpinheira, até as plantas sentem aí, nessa parte aqui de solo, que é essa mesma parte aqui. Falta para esses margaridão aqui na base, que é uma cerca viva para ele vir revigorando, ali tem uma curcuma que é o açafrão, lá para dentro tem algumas plantas, que é lá que eu comecei a desenvolver o SAF.